E, pessoal, vocês sabem disso, não é? Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado da sua riqueza. Ele está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco um grande candidato à chefia de Estado dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Não é, Ernesto? Que, quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão, não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Ninguém tem o que nós temos. Não é só de riquezas minerais, biodiversidade, campos agricultáveis. Temos regiões turísticas também. Isso é uma fortuna. Nós temos que nos fortalecer. E como fortalecer? Liberando a economia. Livre mercado. Dando liberdade para quem quer trabalhar. Não enchendo o saco, não atrapalhando quem quer produzir. Bacana esse evento, bacana. Mas e daí? E daí, presta? E daí, né? Bateram tanto em mim no passado. E daí? Quer que faça o quê? Nós temos que tentar mudar o Brasil. Não teremos outra oportunidade. Não teremos um líder feito de um prazo de dois anos. Não vai aparecer. Anocei em cima da grana. Não aparece. Comprando um montão de coisa por aí. Em especial, os marqueteiros. Fora isso, não terão outro líder. Eles, com tanta... Em tão curto espaço de tempo. E a chance de mudar é essa. Eu estou me expondo aqui, porque está quietinho. Vou sofrer uma sarevada de críticas da mídia, porque eu estou falando aqui. Que não estou acostumado a ouvir a verdade. É só fake news? Senhores, me desculpem. É algum exagero, alguma coisa? É um desabafo? Porque eu passei 28 anos dentro da Câmara. E pedi a Deus para ter uma oportunidade um dia de mudar o Brasil. Eu posso até não mudar. Mas eu vou tentar. Não estou preocupado com a minha biografia, se é que eu tenho biografia. Uau.